Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre É um bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho É um bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho É um bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho É um bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre